Considerada a importante fronteira agrícola nacional, a Matopiba, uma região que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e que responde por grande parte da produção brasileira de grãos e fibras, é alvo do trabalho de uma missão internacional contra a violação dos direitos humanos. É que o desenvolvimento está trazendo graves consequências para as comunidades tradicionais da região, de acordo com o documento apresentado à Assembleia Legislativa do Piauí e ao governo do estado. A questão ambiental que é a diminuição das águas dos rios, a contaminação das águas, onde você encontra comunidades que não podem sequer tomar água do seu rio, mais do seu riacho, porque está contaminada por um excesso de veneno que desce durante o inverno e que fica nas suas margens por mais tempo. A morte de peixes, uma outra coisa também que nos chama é a questão fundiária, comunidades, por exemplo, que não podem sequer plantar suas roças, porque tem ações de grilheiros, de pistoleiros, que impedem as famílias de plantar. O que nós vimos foi um quadro de realmente desolação, do ponto de vista de muita desesperança por parte da população que se sente abandonada pelo estado. E além do mais, há uma presença marcada de pessoas estranhas à comunidade, especialmente de agunços, de grilheiros, armados, que ficam intimidando essas famílias no sentido de que elas deixem a terra para que as fazendas possam tomar conta dessas terras e transformar em suas reservas de vegetais. Dos 30 deputados estaduais do Piauí, apenas dois compareceram à sessão que denunciou os casos. O governador Wellington Dias cumpriu a agenda em Curitiba, no Paraná, em apoio ao ex-presidente Lula. E a missão internacional foi recebida pela vice-governadora. Mas aquilo que é da competência do estado, nós iremos cuidar com o zelo de sempre, iremos encaminhar as demandas com a atenção de sempre, com o respeito de sempre, que essas instituições representativas dos movimentos sociais nos merecem. Legenda Adriana Zanotto